Nós vamos fazer o nosso primeiro teste com o nosso IDR, o Interruptor Diferencial Residual. Então, vamos fazer um teste hoje. É um dos primeiros testes que iremos fazer. Quando eu falo que o interruptor diferencial residual, ele funciona. É claro que ele vai funcionar. Ele foi feito para isso. Ele vai detectar uma fuga de corrente elétrica. Isso não quer dizer que eu vou colocar minha mão aqui em um pente de barramento igual esse, que está energizado, e o IDR automaticamente já teria que estar desarmando. Claro que não. O IDR foi feito para a fuga de corrente para a Terra. Então, isso quer dizer que é para o contato direto. Sim, claro que é. Mas, a fuga tem que existir. Essa fuga... Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, eu vou colocar este condutor em uma fase de tomada e vou tentar ligar esta lâmpada de LED. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Nada. Mas, e se eu colocar o contato direto, sendo ela uma fuga de um aparelho? O que vai acontecer? Então, vai ter uma fuga na carcaça do equipamento em que eu estou segurando aqui. nós temos uma fuga de energia. É isso? Então, o que vai acontecer com o IDR? O que poderia acontecer com o IDR? Nós temos essa fuga. Vamos encostar aqui na carcaça. Olha o que que acontece. Vamos pegar a fase. Pronto. O que que aconteceu? Houve uma fuga para a carcaça do aparelho. Então, o IDR, até onde eu entendo, ele é para isso. É fuga decorrente. Não quer dizer que eu vou chegar aqui nesse pente de barramento energizado e vou colar meu dedo aqui e o IDR vai ter que funcionar. Claro que não. Então, a soma vetorial não vai coincidir. Então, se entrou neutro e saiu neutro, se entrou fase e saiu fase para o circuito, então, essa soma vetorial que está aqui nesse circuito, ela tem que ser a mesma para voltar. Quando há uma fuga, ela não vai voltar para o completo. Então, ela vai fazer com que o IDR desliga. O IDR, no caso, disjuntor, diferencial residual, como você queira falar, interruptor, diferencial residual, ele é para isso. Se existe uma fuga no terra ou no neutro para um equipamento, é claro que o IDR não vai parar ligado. Ele vai desligar. É para isso que o IDR serve. É para fuga de corrente. O IDR não serve para eu chegar aqui e colocar meu dedo em um pente de barramento igual esse e aterrar. É claro que eu vou tomar um chocão se eu fechar um circuito de neutro para a fase. O IDR foi feito para fuga de corrente. Então, se existe uma fuga de corrente, não tem. Ele vai desarmar. Enquanto essa fuga não for consertada, reparada, ele vai continuar desarmado. Independente de você ligar, ele vai continuar desarmado. Então, para que ele funcione, ele precisa estar com a sua soma vetorial por completo. Se existe uma fuga, não existe um meio termo para o IDR. Ah, o IDR está armado. Não. O IDR tem que estar desligado. Sempre que houver uma fuga, ele vai estar desligado. Por isso que quando existe um contato direto de fuga para carcaça, ele desliga. Essa é uma explicação simples, básica. Para qualquer entendimento, é isso. Se gostou, deixe seu like. Um abraço do Mineirinho. E outros testes ainda com DR irão surgir. Esse foi apenas um de dez testes que você verá aqui neste painel didático simplesinho. Mas vai abordar muito a tese, para muito conhecimento, muitas dúvidas, muitas soluções. Ainda veremos aqui. Um abraço do Mineirinho. Um abraço do Mineirinho.